O nosso fala aí de hoje é sobre a questão da mal utilização da internet por diversas pessoas, mas no nosso caso especificamente aqui nós vamos comentar sobre os políticos. Porque em tempos de eleição a gente já viu que é uma enxurrada de candidatos e até mesmo políticos já experientes utilizando inadequadamente a internet. Muitas vezes acham que só porque tem que estar na internet entram de qualquer jeito e vão fazendo as coisas. E quando uma vez nos mandatos eles também continuam utilizando às vezes de forma completamente sui generis. A gente viu o exemplo um dia desse de um governador de um estado nordestino. Um belo exemplo. Um belo exemplo ele no meio da enchente da calamidade fazendo uma transmissão ao vivo lá e fazendo entrevista com o pessoal da defesação. O selfie da tragédia. O selfie da tragédia. Quer dizer, eu acho que não pega bem para um governador. O que você acha dessa mal utilização da internet? É totalmente absurdo. Essa coisa de selfie está também agora com o político. O sujeito quando ele mesmo não segurou o iPhone dele ele leva alguém para fazer isso. E tem hora e tem hora, tem hora e para tudo, tem hora e tem momento de você postar coisa na internet, tem momento que não é para boa coisa nenhuma. Há muita confusão nesse negócio. Só para dar uma fogueirinha aqui no papo, as eleições de 2018 já começaram na internet. Quem não conversar agora já está perdendo tempo. Isso é verdade. O que não quer dizer que é para conversar atropeladamente com qualquer coisa que vier na cabeça. Como o nosso amigo que foi lá filmar a tragédia em inundação de uma cidade. As pessoas todas desabrigadas. Não, ele não foi filmar a tragédia. Ele foi lá como governador fazer uma expressão e resolveu, ao invés de estar lá cumprindo a agenda. A situação é muito difícil, né? Ainda fez entrevistas, né? Ainda fez entrevistas com cada defesa civil e tudo mais. E ainda ficou ensinando como é que fazia. O fato é isso. Se não fosse, porque as pessoas têm que levar em consideração isso, Menezes. Muitas vezes estão fazendo as coisas e estão achando que estão soltas no mundo sem ninguém estar vendo. E nós só soubemos disso porque tinha alguém gravando ele fazendo essa coisa. Ele gravando, é verdade. Então, é outro perigo. Que é uma coisa que acontece muito hoje, né? Não adianta você pensar que está gravando alguma coisa sozinho, porque tem sempre alguém gravando, principalmente autoridades, né? De plantão. Tem uma ilusão também dessa coisa de internet, que é o número de seguidores, né? Aí o sujeito fica feliz da vida. Quanto mais seguidor, melhor e tal. Aí o sujeito fica feliz da vida. Quanto mais seguidor, melhor e tal. Coleção de seguidores não leva para lugar nenhum, né? Assim como coleção de likes também, né? Sim, temos fazendas de likes e de seguidores, né? Quer dizer, existe dois momentos para isso. Em campanha política, durante o processo de campanha, de pedir o voto, naquele momento que está lá pedindo o voto, às vezes você, as pessoas são influenciadas pelo aquele número lá, de quantos seguidores fulano tem. E isso também tem que ser utilizado de uma forma, tem sido utilizado de uma forma, ah, o candidato fulano de tal tem um milhão de seguidores, o outro candidato só tem cinco mil. Veja só, tem uma coisa que é entre você ter uma opção de seguidor e você ter uma militância ativa na internet, né? Essa é a grande diferença. O sujeito tem que procurar fazer com que essas pessoas que por um, seja lá por qualquer motivo for, apareceram lá nas páginas dele, Twitter, Facebook, seja lá o que for, se transformem ao longo de um determinado período, porque a internet é veloz, mas o seu tempo na internet não é essa rapidez toda, né? Você precisa conquistar essas pessoas que porventura apareceram lá na sua página e transformar esses caras com o tempo, como seguidores e propagadores de suas ideias. Uma coisa que é legal também de refletir, a gente pode abordar isso no próximo, são as pesquisas do que acontece na internet, e aí, ah, está todo mundo falando sobre não sei o que. A palavra do momento é xias, e aí lá você vai o candidato atropelando qualquer coisa para falar daquela palavra, daquele assunto. Tem umas pesquisas, eu trago isso no nosso próximo papo, para como é que é que você pode pesquisar isso e não se transformar num atabalhoado, seguindo os assuntos do momento na internet, falando sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Essas coisas, postar fotos, postar vídeos, ter a iniciativa de fazer um Twitter, não, vou twittar isso aqui. Tem um caso interessante de um político famoso, porém pouco dado ao dicionário, as letras, talvez tenha faltado as aulas de português, que ele botou ontem com um H, entendeu, numa postagem dele, e era começando a frase, entendeu, e então é aquela coisa, às vezes não é você que tem que digitar, entendeu, não é você, às vezes você digita, mas você precisa revisar a digitação. É a precipitação, é a precipitação que a internet incrementa de uma certa forma. Mas isso não pode acontecer com quem é figura pública. Quem é figura pública tem que prestar atenção. Mas voltando diretamente ao nosso assunto, a gente, a nossa dica de hoje é que a internet está aí para ser usada, mas tem que ser bem usada, tem que ser usada tecnicamente, tem que ter, eu acho que você, os políticos hoje eles estão focados muito nesse negócio de reduzir preço de campanha, reduzir preço de comunicação, tudo bem, eu acho que tem que reduzir mesmo, as coisas a gente já viu que foram superfaturadas aí, muitas e muito bem superfaturadas. E tem aquela coisa que a gente... Tá, daí é um bom assunto para a gente falar também, que seria caixão, caixa 2 e roubalheira, também conhecida como propina. Não, e... São três coisas diferentes. Diferente, um assunto que a gente vai tratar mais na frente é o seguinte, uma coisa é dono de agência que faz campanha, outra coisa são os profissionais, hoje parece que todo mundo que trabalha com, trabalhou em campanha política, está rico, milionário, ganhou vultuosos caixês. Tá se escapar, né? E não é verdade, eu acho que tem, a gente vê, quem ganhou, que a gente está vendo, quem ganhou essa grana toda foram poucos, mas esse é outro assunto. O fato é que rede social tem que ser trabalhada com planejamento. É, e uma das coisas mais importantes que eu acho de redes sociais, ou pelo uso de marketing político da rede social, é o cara parar de ficar falando dele mesmo. Se ele disser, hoje eu subi no trilhado, hoje eu almocei não sei o quê, hoje eu fui ali e discursei sobre não sei o quê, e depois, e amanhã eu vou fazer não sei o quê. É, calma, né? Fale de você, das suas atividades, mas fale também do que as pessoas estão falando, né? do que interessa ao mundo também naquele momento, que é uma chatice. se você acha assim, que legal, o senhor falou hoje, não sei aonde, bagulho, bom pra você, né? Aí falou, fez um discurso, ah, que bom. Eu tô rindo aqui porque eu vi na... Todo santo dia o cara tem 10 notícias sobre ele mesmo. É aquele voluntarialismo, aquela ânsia ele colocava. Eu vi na campanha passada e, por sorte, a pessoa que me mostrou foi a pessoa que conseguiu filtrar, pra não usar, censurar, um cliente dele, candidato a prefeito, e querendo utilizar gravações, isso, aquilo, fez uma gravação com a mulher na porta da casa, disse, ah, essa aqui vota em mim, tá, isso, aquilo, e o tempo todo tinha um velho atrás na casa, que o velho tava alheio ao que eu tava falando, até porque já era um senhor bastante idoso, e no ângulo que ele gravava, entre ele e a mulher, tava o velho puxando, mexendo na parte íntima dele, e ele, em seguida, mandou essa gravação pra que um assessor publicasse, e o assessor estava publicando, quando essa pessoa, que eu não vou falar o nome, que era o coordenador da campanha, disse, o que é que você tá publicando aí? Ele disse, não, eu tô publicando um vídeo que o candidato a prefeito, o nosso prefeito fez agora, muito bom, quer ver aqui, disse, rapaz, isso aqui, rapaz, como é que você vai publicar isso aí? Aí, não, eu não tinha visto, não, quer dizer, essas coisas você precisa ficar bem atento, porque uma cena dessa... Pode derrubar o gigante, mas tem um exemplo bem mais simples, mas de encheção de saco, eu assino um WhatsApp de um determinado prefeito aqui de São Paulo, assino porque faz parte do meu tipo de trabalho, essas coisas, né? Mas ele manda uma média de dois a três WhatsApps por dia. Imagina se eu fosse apenas um simples eleitor, já tava de saco cheio doido pra jogar o telefone na cabeça dele, né? Eu olho assim, vejo quais são os assuntos, porque é da minha alçada, mas dois, três mensagens de WhatsApps por dia pra sua rede, é uma situação de saco, mesmo que seja sobre outro assunto. Sim, é aquela coisa, até água demais termina fazendo mal, né? Então, pessoal, vamos fazer isso, vamos usar com prudência. E procurar os profissionais da área pra se assessorar e poder direcionar essa força de comunicação com mais propriedade. A gente pode falar melhor sobre isso, né? Com certeza. Podemos abordar um pouco de marketing, político digital. Marketing político digital e vamos trazer até alguns especialistas aqui pra falar com a gente. Isso é bacana. Um abraço. Outro. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.